E o Bernardo Kister, junto com o Alan do Terça Livre e um monte de gente conservadora, teve as suas contas bloqueadas, pessoal, aqui na internet. Se a gente entrar aqui, por exemplo, no perfil da Sarah Winter no Twitter, a gente vê que a conta está bloqueada, né? Conta retida, aparece esta mensagem aqui. A mesma mensagem aparece para o Roberto Jefferson, né? No blog do Jefferson, e também a mesma mensagem para o Alan do Terça Livre. E claro, né? Bernardo Kister. Então teve um monte de gente que teve as suas contas na internet bloqueada. Coincidência ou não, isso acontece bem no dia que saiu o resultado da pesquisa da Paraná Pesquisas, onde mostra que o Bolsonaro é o favorito e lidera as pesquisas nas eleições de 2022, hein? Para quem quiser se informar melhor o que está acontecendo, o Bernardo Kister fez um vídeo onde ele explica certinho o que aconteceu, pessoal. Vou deixar fixado o link aqui nos comentários para você poder entender melhor o que está acontecendo com os apoiadores de Jair Bolsonaro. Será que eles vão querer bloquear a gente também, pede pano? Provavelmente sim, mas vou continuar apoiando o Capitão Bolsonaro. Sim, pede pano. É possível, né? Afinal, a gente apoia o Bolsonaro, mas seguimos firmes aqui, né? Apoiando o Capitão. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse a sua opinião sobre isso aqui embaixo, hein? E também dá uma assistida lá no vídeo do Bernardo Kister, que eu vou deixar fixado para você poder entender melhor o que aconteceu. Muito obrigado. Que Deus olhe esta nação, hein, pessoal?